Música O governador Cláudio Castro e o vice Tiago Pampolha tomaram posse em cerimônia realizada neste domingo no Palácio Tiradentes, antiga sede do Legislativo Fluminense. Participaram do evento diversas autoridades, como deputados estaduais, federais, futuros secretários estaduais e representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Justiça. Durante a sessão, que foi conduzida pelo presidente da Alerje, deputado André Siciliano, o governador Cláudio Castro destacou as dificuldades enfrentadas nos primeiros anos de governo. Em entrevista coletiva, Castro falou sobre a expectativa e os desafios para os próximos quatro anos de mandato. Entre os pontos abordados na entrevista estão o combate ao feminicídio, a reabertura do teleférico do alemão e a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais. Eu sempre disse que eu era radicalmente contra as câmeras nos batalhões de operação, sobretudo de operação especial. Até porque nós não temos a maturidade enquanto sociedade ainda. nem de guardar coisa em segredo de justiça, imagina guardar imagem que coloque a vida do policial em risco. Quando o criminoso sabe a estratégia da polícia, a vida daquele policial passa a ficar em risco. Então, como sociedade, nós não temos essa maturidade ainda, por isso nós do governo do Estado somos radicalmente contra, vamos recorrer até o fim, lutaremos judicialmente em todas as instâncias para que não sejam colocadas. E o resto já está sendo cumprido o cronograma, aquele cronograma colocado lá atrás, Henrique, já está sendo cumprido, tanto que mais de 9 mil policiais hoje já usam a câmera diariamente. Então, esse cronograma vai continuar. Ao longo desse ano, a gente termina de colocar as 21 mil novas câmeras. A criação da Secretaria da Mulher, ela visa exatamente fazer esse trabalho transversal entre as pastas do governo. Então, elas terão um foco exatamente sobre o que cada pasta está fazendo em relação à política pública da mulher. A ideia de uma secretaria transversal é não colocar a mulher numa caixa, mas todo o governo trabalhar em prol dessa política pública. Então, elas vão trabalhar na perspectiva da polícia militar, na repressão ao feminicídio, na perspectiva da polícia civil, na investigação e na punição desses agressores, na perspectiva do desenvolvimento social, em nós cuidarmos dessas mulheres, na perspectiva do trabalho, de qualificação, ressocialização, enfim, todas as perspectivas de que o governo trabalha terá um foco especial para a mulher. E, na questão do teleférico, ainda no primeiro semestre, agora, já começam a chegar os equipamentos. As obras já estão... tem estação pronta e outras, até março, abril, já devem estar prontas. Até o primeiro semestre, chegam os equipamentos e são seis meses de montagem para que a gente possa depois começar os testes e aí, sim, liberar. A previsão já era, mais ou menos, entre um ano e meio e dois anos. Essa previsão deve manter-se mesmo. Se der tudo certo, início agora do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, já, dia 24, o teleférico já deve estar em operação para a população. O governador também ressaltou a relação que pretende ter com o governo federal. Eu falei o tempo todo que eu trabalharia com quem o povo escolhesse. Tive o meu campo político claro. Demos uma votação expressiva aqui para o presidente Bolsonaro, mas a eleição acabou. Acho que, enquanto tiver uma criança que ainda tem dificuldade de ir para a escola, enquanto tiver gente que não faça as quatro refeições por dia, enquanto tiver gente morando em área de risco, enquanto tiver gente que ainda precise de um restaurante do povo ou de uma política social ou desempregada, eu tenho a obrigação de trabalhar com o governo federal, seja ele quem quer que seja. O Rio de Janeiro, na minha opinião, é o estado mais importante da federação, o líder na produção de óleo e de gás, o líder em turismo. Então, nós precisamos demais da ajuda do governo federal nas áreas de segurança, infraestrutura, em terminar as obras, como o presidente André falou, que tantas obras que já vêm em governos, vários governos que não terminaram. E o diálogo será assim, será o diálogo baseado em pautas. As pautas do Rio de Janeiro são mais importantes, tanto que eu e o presidente Lula, e nós somos funcionários do povo, e temos que trabalhar para ele. Sobre a questão do presidente Bolsonaro, com todo carinho e respeito, mais uma vez eu não sou comentarista das ações dele, acho que ele deve ter os seus motivos pessoais, e eu só tenho que respeitar, eu sou Cláudio Castro, e eu fui eleito governador desse estado, e vou trabalhar duramente para melhorar a vida das pessoas. O vice-governador, Tiago Pampolha, vai ocupar a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade. Eu já fui secretário durante um ano e meio, a gente fez um trabalho bacana na área ambiental, agora a gente quer trazer também, criar uma subsecretaria de mudanças climáticas, eu acho que esse é um anseio do estado do Rio de Janeiro, nós já comprometemos na COP, ampliar a cobertura vegetal do estado, então nós vamos tonificar uma política pública que nós já temos, de intensificar a restauração florestal através do programa Florestas da Manhã, investir na mitigação, investir na busca, na atração de financiamentos, de recursos estrangeiros, para a gente poder ampliar essa cobertura vegetal do estado, eu acredito que essa é uma meta muito dociosa, mas que é necessária. O presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, agradeceu aos parlamentares que o apoiaram durante a presidência da casa, falou da expectativa do cargo que vai assumir em Brasília, e disse que este é o momento de o Rio de Janeiro crescer. Desejar ao governador Cláudio Castro e ao Tiago muitas bênçãos, que consigam conduzir o estado com sabedoria, o estado do Rio de Janeiro precisa ter uma continuidade, eu acho que dessa vez vai, para que a gente possa sair de uma vez por todas da inércia, voltar a aquecer, gerar emprego, gerar renda, e colocar o estado do Rio de Janeiro no lugar que ele merece. E do meu lado aqui, agradecer a Deus, agradecer as deputadas e deputados, agradecer a todas as servidoras e servidores dessa casa, os amigos que a gente construiu aqui ao longo dos anos, e agora é vida nova, partir para Brasília, partir de 1º de fevereiro, eu vou estar junto do presidente Lula, com o ministro Alexandre Padilha, num novo desafio, é isso, acho que a gente cumpriu aqui a nossa missão, e agora ajudar o estado do Rio de Janeiro lá em Brasília. Legenda Adriana Zanotto